Entre em litígio com a polícia para não virar notícia Pedro Augusto, alertando geral Ouvinte, preste atenção Aumente o volume do rádio Pedro Augusto, vem aí Ai, papai Ai, mamãe Ai, meu irmão Como é que o gatinho faz? Como é que o cachorrinho faz? Pedro Augusto, vem aí Pedro Augusto já chegou Ouvinte, aumente o volume do rádio Quem quer ver a minha cobra cabeçuda? Eu quero, eu quero, eu quero Quem quer a minha cobra? Eu quero, eu quero, eu quero Olha, eu vou mostrar para vocês hoje Porque eu fiz uma aposta aqui com o Mário Bilisário Aliás, me ajudem aqui com as câmeras, por favor Por favor, aqui Lídia Me ajuda aqui que eu quero mostrar a minha cobra Aqui é assim, bicho A gente mata a cobra Essa cobra que ninguém pode matar porque é minha E mostra o pau E mostra o pau Cobra não se mata Isso aí, Pedro O que a pessoa tem que fazer para entrar aí no face da Rádio Tupi? É só pesquisar lá, Rádio Tupi, clicar no vídeo ao vivo com o Pedro Augusto Muito bem, e no YouTube também, não é isso? Isso aí Tupi a MFM no YouTube Tupi a MFM no YouTube Vocês querem ver a cobra do Pedrão? Olha, olha o tamanho da minha cobra Antonieta, vem cá Antonieta A Antonieta chegou E ela vai segurar a minha cobra também Assistam aí pela internet No face da Rádio Tupi É ou não é? A cobra do Pedrão Olha o cabeção da minha cobra O que que é isso? Gente Antonieta, será que você consegue pegar a minha cobra? Fala aqui no microfone Não sei, será que eu consigo? Você tem medo de cobra? Eu não tenho medo nenhum de cobra Adoro uma cobra Como é que é? Eu adoro uma cobra E o que que você achou da cobra do Pedrão? Ai, achei ela grande É grande? É É cabeçuda? Muito E tem também uma ponta aqui grande É Ela é veiuda? É, muito Então vamos ver Olha, via internet Vamos ver se a minha querida Antonieta Vamos filmar aqui direitinho Presta aqui pra mim, por favor Vamos lá Vamos lá Senão não tem como a gente mostrar a cobra do Pedrão Antonieta Vamos ver se você consegue manusear essa cobra direitinho Vamos ver Eu duvido que ela vai segurar essa cobra Me ajuda aqui Vamos lá Eu duvido que ela vai Fala aqui no microfone Deu calor Vou até tirar minha jaqueta Isso, Antonieta Tira a jaqueta Mostra a Antonieta tirando a jaqueta Entre aí no Face da Rádio Tupi E no Youtube também Tupi AM Tupi FM É o Youtube da Rádio Tupi Certo? A Antonieta já tirou a blusinha Mostra Mostra a Antonieta sem a blusinha Agora, Antonieta Segura na cobra do Pedrão Cuidado, hein? Cuidado A Antonieta Vai segurar na cabeça da minha cobra Olha Olha o tamanho da cobra O que que é isso? Que cobra enorme Ai, mamãe Ai, Jesus e Maria Giseze Vocês vão entrar num acordo aí com essa cobra ou não vão? É, ó Cuidado pra não machucar minha cobra, hein, ó Fala naquele microfone ali Levanta o microfone pra ela, por favor Fala no microfone Olha só, foi muito fácil segurar essa cobra Mas por quê? Já dominei, já Como? Já dominou minha cobra? Já dominei sua cobra Nossa Tudo sob controle O que que é isso? Que bacana, hein? Olha quanta gente aqui no estúdio É, agora você esfrega a cabeça da minha cobra na minha cabeça A cobra é tão grande que ela acaba encostando a cabeça da minha cobra na minha cabeça Essa cobra pica A cobra pica ou a cobra morde, hein, Bené? Ela pica Ela pica Fala mais alto aqui no microfone Ela pica As pessoas que estão em casa Eu estou aqui com o meu querido amigo O Benedito, né? Lá do Instituto Vital Brasil Não é isso? Explica pra gente, ô Benedito Se a cobra, se a pessoa se... De repente a mulher tá limpando a casa E tem uma cobra debaixo do armário A cobra dá uma picadura na dona de casa O que que ela tem que fazer naquele momento? Quanto tempo ela tem pra se salvar? Então, Pedro Picadura? Não Ela pica Ah, ela pica Simplesmente ela pica Picadura Isso aí é um linguajar que existe por aí Mas o normal mesmo as cobras picam, né? A cobra pica Exatamente Bom, ocorrendo o acidente Ela tem que tentar se acalmar E procurar alguém que lhe auxile A procurar o polo de atendimento o mais rápido possível Qual o tempo? Quatro horas? Dez horas? Como é que é isso? Olha só Nós não gostamos de estipular tempo É o mais rápido possível Por exemplo Se for uma jararaca A jararaca é a serpente Que o índice de acidente maior que ocorre no Brasil É só a jararaca Então, o mais rápido possível Ela tem que procurar socorro Pra que receba o soro Pra neutralizar o veneno Estipularmos tempo não é legal O mais rápido possível Olha, eu estou recebendo aqui no estúdio Esses amigos Essa equipe maravilhosa do Instituto Vital Brasil Que é um órgão muito importante Que produz soros Que salvam muitas vidas Principalmente das picadas de cobra No Instituto Vital Brasil Também são produzidos antídotos Contra o tétano A raiva E o veneno da aranha Viúva negra E para conversar Nós trouxemos aqui o Benedito Pra conversar com a gente O Benedito Ambrósio Rodrigues A Vilma Alves também está aqui Não é? A Ana Carolina São técnicos em animais Peçonhentos Do Instituto Vital Brasil Há 37 anos Que maravilha, hein? Olha o tamanho da cobra Deixa eu ver, Benedito Vem cá, Antonieta Vem cá Ai, eu estou com medo da cobra Eu estou com medo da cobra Fala no microfone, ô morcega Acho que essa cobra está ficando meio dura Ela está dizendo que a cobra está ficando dura Que cobra é essa, Benedito? Essa é uma jiboia Essa é uma jiboia Ela é venenosa, não? Não, a jiboia não é venenosa É um animal muito comum que nós encontramos Não tem veneno Mas sim, se ela ser ameaçada Pode ocorrer acidente Mas não tem necessidade de tomar soro Pode passar a mão nela? Deixa eu passar a mão nela Vem cá Nossa, olha que cobra mais lisinha Aê, Viúva Gostou da cobra, Pedro Augusto? É a minha cobra Eu convido com essa cobra há muitos anos Você gostou da cobra? Adorei essa cobra Não quero mais largar Nossa O que que é isso? E olha, você pode compartilhar Quem entrar agora no Facebook da Rádio Tupi Compartilhe O que que a pessoa tem que fazer, Lídia? Fala aí no microfone Só acessar lá o Facebook Pesquisar a página Rádio Tupi Compartilhar o vídeo e responder Qual o tamanho da cobra do Pedrão? Qual é o tamanho da cobra do Pedrão? Eu vou dar aqui Cem reais Cem reais é pouco, não é? Eu vou dar trezentos reais Pra quem acertar O tamanho desta cobra Que a Antonieta tá segurando Bota uma musiquinha pra ela dançar, vai Vamos compartilhar Quem não compartilhar Não participa do sorteio Qual é o tamanho da cobra do Pedro Augusto valendo trezentos reais? Atenção Eu quero Quem quer ganhar trezentos paus Aê Eu quero Eu quero Só que você tem que compartilhar As pessoas que estão em casa também Podem ligar aqui pro telefone Dois um dois cinco nove meia cinquenta Vamos compartilhar Se você não compartilhar Tentando acertar qual o tamanho da cobra do Pedrão Você não ganha os trezentos paus Olha que trezentos paus Dá pra fazer um supermercado, né? Dá pra ir na feira E levar a feira inteira, hein, cara? Quanta gente bonita participando aqui Deixa eu ver Olha aqui, ó O Marco Souza tá dizendo que a minha cobra tem um metro e trinta O Valdeci Santos tá dizendo que a minha cobra tem um metro e três É isso? Alex Lousada tá dizendo que a minha cobra é cabeçuda Olha A Thaí Silva tá dizendo que a cobra tem dois metros e vinte Josiel Sorva Pontes Essa cobra tem dois metros e setenta centímetros Olha só Vou dar trezentas pratas pra quem acertar Qual o tamanho da minha cobra? Mostra a cobra aí Mostra a cabecinha dela aqui na câmera, por favor, Antonieta Mais próximo Isso Olha Olha que cobra linda Dançando, dançando, dançando Pode botar aquela musiquinha aí que tava tocando agora há pouco Que ela fez a cobra subir, rapaz Deixa eu perguntar pra Eliane de Bangu Alô, Eliane Oi, Pedrão Tudo bem, boneca? Tudo bem, meu gato Você viu a minha cobra aí pela internet? Tô vendo ela agora É bonita? É linda, igual você Que é linda a minha cobra, né? Igualzinho você Me diz uma coisa, qual o tamanho da minha cobra? Olha, Pedrão, eu acho que ela mede dois metros e dez centímetros Dois metros e dez Se você acertar, você leva trezentos paus do programa Tá legal? Tô esperando Um beijo pra você, Eliane Ô, Pedrinho Tchau Miau, miau Olha aqui, ó Tem... Ô, Lídia Dá uma olhadinha aí na internet Vamos responder aqui as pessoas A Vera Lúcia Monteiro A cobra do Pedrão tem dois metros e trinta Valendo trezentos reais Vamos compartilhar Se você não compartilhar aqui no Face da Rádio Você não ganha o prêmio, não é isso, Lídia? Isso aí, tem que compartilhar Aí, Pedro Ronaldo tá dizendo que tem dois metros e dez, hein? Tem dois metros e dez? É Será? Deixa eu perguntar aqui pro Benê Fala aqui no microfone Já tô íntima da cobra já, olha só Nossa, olha na internet a Antonieta Qual? A minha cobra... Olha a cobra, olha como é que ela fica em volta de mim a cobra aqui A cobra tá... Olha, a Antonieta tá com a cobra do Pedrão no pescoço Ô, Benê, por favor Fala nesse microfone aqui, por favor Quantos metros pode medir uma cobra de boia? Ela pode chegar até quantos metros? Olha, pode aproximadamente três metros e meio a quatro metros Três metros e meio a quatro metros Quatro metros, não é isso? Muito bem Então quer dizer que a cobra, ela não morde, ela pica Ela pica Cuidado com a picadura da cobra Vamos compartilhar, entre aí no Face da Rádio Tupi E você vai ver o Pedro Augusto ao vivo a cores Com a Antonieta, minha assistente de palco Dá um sorriso, Antonieta Ela tá com medo da cobra Tá começando a ficar com medo Sorria pra cobra do Pedrão Antonieta Eu não tenho medo nenhum da cobra Mas por que você não tem medo? Fala pra mim Ah, porque ela é linda, olha só que linda a minha cobrinha É a cobra do Pedrão A Antonieta adorou A cobra do Pedrão, né? Quero mandar um abraço aqui para o presidente do Instituto Vital Brasil O professor e médico Edmilson Migovski, né? Tá aí ouvindo o programa Alô, professor e doutor Edmilson Migovski E um alô também para a Thaís da Comunicação Para todos os funcionários do Instituto Muito obrigado pela presença das minhas amigas que estão aqui O Benê também Muito obrigado, hein? Agora, Benê, o que uma jiboia costuma comer? Ela costuma comer o quê? Pinto? Não A jiboia existe várias dietas para ela Elas comem coelho, qualquer tipo de roedor Come gambá Isso é uma variedade de adiante Coelho Ratos Gambá Isso é uma variedade de alimentos para ela na natureza Que coisa, cara Então ela não come pinto Pode até comer, Pedro Pode até comer um pinto pequeno De acordo com o tamanho da jiboia, né? Mas geralmente ela come de acordo com o seu tamanho Por quê? As serpentes, elas têm condições de comer um animal Abertura duas, três vezes além da abertura da sua boca Porque existe uma elasticidade muito grande Até um cachorro, um pote pequeno, a jiboia pode comer Até um cachorro, uma jiboia pode comer? Coitadinho do cachorro Deixa eu falar aqui Deixa eu falar com o Elcio de Niterói Deixa eu liberar a câmera aqui Para vocês verem bem de pertinho A Antonieta segurando a cobra do Pedrão Olha o tamanho da cabeça da minha cobrinha Sorri, Antonieta Senão você não fica biita na TV Na internet O Elcio de Niterói Alô, Elcio Alô, Elcio Pode cortar Alô, Eliane de Bangu Boa tarde, Eliane Mais um aqui Hélio da Tijuca Alô, Hélio Boa tarde Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Pedro Tudo certinho? Você está vendo a minha cobra aí, não? Não, mas eu estou imaginando aqui Você está imaginando a cobra do Pedrão O tamanho da cobra? Um metro e trinta e cinco Um metro e trinta e cinco O Hélio, lá da Tijuca, está dizendo Que tem aqui a cobra do Pedrão Um abraço para você Oi Minha esposa, peraí Fala Ô, Pedro Fala Um beijo, Pedro Como é que é? Um beijo Outro para você, ó Mua Mua Nós te amamos, Pedro Que beijo Eu também te amo, menina Tá aí Tchau, fica com Deus Moradores das Granjas Caboçu Em Itamoraí Todos ligados no programa Muito obrigado pela audiência Pelo carinho também Né? Mas já soltou a cobra Olha Olha que cobra linda Olha que cobra mais linda É a cobra do Pedrão E atenção Atenção Vamos Vamos Você que quer ver a cobra aí pela internet É só acessar o Face da Rádio Tupi A Rádio Tupi Não é? Ou então o YouTube Que é Rádio Tupi AM Rádio Tupi FM É isso? Fala no Tupi AM FM Tupi AM FM No YouTube Né? Isso E O YouTube é só clicar lá e pesquisar Tupi AM FM Muito bem No Facebook Rádio Tupi Agora tem que compartilhar, né? Tem que compartilhar, senão não concorre Senão não ganha Tá legal? Vamos compartilhar Obrigado a Lídia, a Bruna Que também tá aqui me dando o maior apoio E a Antonieta Nossa assistente aqui de estúdio Malandramente Assistente de palco também Dançando, dançando Antonieta Dançando Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Bebeu, bebeu, bebeu Bebeu, bebeu Dro ao curso Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Deixa eu perguntar pra Edileuza Que mora em Jacarepaguá Alô, Edileuza Alô, Pedrão Tudo bem, querido Qual é o tamanho da cobra do Pedrão? Um metro e oitenta e nove Um metro e oitenta e nove Se você acertar Leva trezentas pratas Tá bom? Alô, beijão, querido Tchau, boneca Deixa eu perguntar aqui Pro Benedito Ambrósio Benedito As pessoas estão chegando Próximo à medida da cobra Estão chegando lá, não? Sim Só não pode dizer o quê? Qual é a medida dela, tá? Estão chegando Mas estão chegando lá Estão chegando lá Olha Você pode ganhar trezentos paus Tá certo? O Facebook da Rádio Tupi É só acessar aí Rádio Tupi Não é? E o... E tem que compartilhar Senão você não participa Senão você não ganha, né? E entre também no YouTube Rádio Tupi AM Rádio Tupi FM, não é? Não, Pedrão O canal do YouTube é Rádio Tupi Mas você pesquisa Tupi AM FM Ah, sim Então explica direitinho Porque eu sou completamente gonorante Em relação a essas coisas, né? Pra entrar no YouTube O que tem que fazer? Pesquisar Tupi AM FM Só isso? Só isso Mais nada? Mais nada Nossa É muito fácil, Lídia A cobra tá subindo Ai Ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir Diga aí Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Pedro Qual é o tamanho da cobra do Pedrão? Olha, o tamanho dessa cobra é 2 metros e 40 Dois metros e 40 Dois metros e 40 Você já viu a minha cobra de perto ou não? Eu pretendo ver pra poder comprar o bacalhau do Natal Do... Ué, e desde quando? Desde quando que você vai fazer bacalhau com cobra, rapaz? Você tá ficando maluco? Ah, uma pergunta boa Deixa eu perguntar aqui pro Benedito Ambrósio Benedito, a carne da cobra é gostosa? Meu pai é legal Olha, Pedro, eu nunca comi Existem algumas pessoas que dizem que é muito saborosa Parece com carne de peixe É mesmo, cara Quer dizer que a cobra fala no microfone Sim Você pode me ensinar quando pega na cobra Agora no microfone é comigo aqui, né? Então, a carne da cobra é muito parecida com a carne de peixe É saborosa Muito bem Benedito Ambrósio dando aqui uma aula pra todo mundo Um abraço pra todos vocês do Instituto Vital Brasil Irene de Nova Iguaçu Alô, Irene Oi, meu amor, meu tesão da minha vida Oi, Irene Oi Quanto é que mede a minha cobra? A tua cobra, né? 2,80m 2,80m Isso Será? 2,80m Será? Não tô vendo a tua cobra Porque eu tô só no telefone que eu não tenho internet, tá? Você não tem internet, mas aqui eu dou oportunidade também Aquelas pessoas que não têm internet Poxa, legal, adorei Por isso que vocês estão participando no telefone, tá bom? Tá bom, meu amor, fica com Deus, tá? Tchau, fica com Deus também Tchau E olha, que bacana, hein? Tem gente que já acertou, hein? Tem gente que já acertou De todas as pessoas que acertarem Nós vamos ter que sortear uma pessoa que vai ganhar os 300 paus, né? Tá certo? Ouvinte, 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 ouvinte preste atenção Aumenta o volume do rádio Aumenta, aumenta Aqui é o Pedro Augusto da Tupi Aumenta Aumenta Que é sucesso na preferência popular Aumenta, aumenta Girando pelo Brasil Alertando o geral Chamando o repórter É hora, Pedro Augusto, agora A Tupi tem hora, Pedro Augusto, agora Vambora, Calhordinha Fascínora Estúpido O energúmeno Mal acabado Seu mentecap do monocelha Oi, gente Como vai? Tudo bem? Vai a pé ou vai de trem, hein? Meu bem Vai ou fica ou fica ou vai? Vai, vai, vai Vai Eu estou sempre ligado A Tupi é o povo Pedro Augusto é o som Sempre estarei ouvindo Com o rádio bem alto Bem alto Espalhando o som Com muita alivinha Vai começar a festa Dale, dale, dale E aliás, pessoas estão compartilhando muito pouco Se você não compartilha Você não participa Do prêmio de 300 reais Tá certo? Vamos compartilhar na internet Todo mundo compartilhando Qual é o tamanho da cobra do Pedrão E você pode assistir aí pela internet A Rádio Tupi está filmando ao vivo Aqui em tempo real No Face da Rádio Tupi Tá certo? Então, agora você tem que compartilhar Pra participar dessa brincadeira Se não, você não participa do prêmio Isso aí, Pedro Tem que compartilhar e comentar qual o tamanho Se não, não concorda Se não, não ganha Marinho Ele mora em São Gonçalo Alô, Marinho Boa tarde, Pedro Augusto Boa tarde, homem e alegria do rádio Ai, gente Você conhece a cobra do Pedro Augusto, Marinho? Olha, Pedro Eu não conheço, não Mas eu sou louco pra conhecer, sabia? Nossa Qual é o tamanho da cobra do Pedrão? Fala pra mim Olha, Pedro A cobra do Pedrão Aparentemente parece dois metros e dois centímetros É um cobrão É um cobrão É quase o tamanho do cabelo da Antonieta Pois é, cara Você viu o tamanho do cabelo da Antonieta? Olha só Olha, a Antonieta é muito bonita Mas, Pedrão, você com esse terno tá arrasando Ai Nossa Olha, o Marinho Se você acertar, você leva os trezentos paus, tá bom? Pedro Augusto, um beijo pra você Um abraço a todos os ouvintes Tchau, tchau Edna de Bangu Alô, Edna Boa tarde, Edna Oi, boa tarde, Pedro Augusto Tudo bem, boneca? Tudo bom, lindo Tá assistindo aí pela internet? Não, eu tô pela TV Eu tô pelo telefone, desculpa Minha filha que tá assistindo pela internet Qual o tamanho da cobra do Pedrão? Dois metros e cinco, Pedro Dois metros e cinco Se acertar, leva, tá bom? Obrigada, um beijão Vamos compartilhar as pessoas que estão em casa aí Você que está com o seu celular No ônibus, no metrô Onde quer que você esteja Não é isso, Lidia? Isso aí, Pedro Qualquer lugar que estiver acessando pelo Facebook Vamos compartilhar Vamos marcar os amigos Vamos mostrar pra todo mundo Isso mesmo O pessoal tá compartilhando agora aí Começou a compartilhar, não? Tá aumentando, Pedro Tá aumentando Mas ainda... Mas tem que aumentar mais Tem muita gente que tá comentando Mas não tá compartilhando Então vamos compartilhar Tá certo, pessoal? A Lúcia Helena Santos A cobra do Pedrão tem um metro e oitenta Michelle Silva Esta cobra tem um e cinquenta e cinco Guaraci Oliveira Eita, programa bom só A Sônia Cristina Moreira Esta cobra tem dois e quarenta e cinco Dois metros e quarenta e cinco Luiz Fernando Canga Um metro e setenta e seis Ele tá dizendo aqui Vamos compartilhar Compartilhando Você pode ganhar trezentas pratas Do show do Pedrão Isso aí, Pedro Vamos compartilhar, galera Vamos compartilhar A Lídia, a Bruna Um beijão pras meninas aqui Da web e da Rádio Tupi Eliana de Madureira Alô, Eliana Alô, Pedro Augusto Tudo bem, Eliana? Tudo bem Tá vendo a cobra aí pela internet, não? Tô vendo a cobra... Não, tô pelo telefone Tá no telefone Mas o computador também tá ligado, não? Não, não, não Tô escutando no radinho aqui Ah, tá escutando no radinho Quantos... Quanto é que mede a cobra do Pedrão? Três metros Três metros? É Nossa, que cobra enorme Enorme mesmo Um beijo pra você, Eliana Tchau Tchau, boneca É o Pedro Augusto Olha essa notícia aqui, ó Rapaz Despenca de uma cachoeira Cachoeira costuma dar muita cobra Que tipo de cobra dá na cachoeira, hein, Benedito? Olha só, Augusto Pode ser jararaca, jararaco sul, jiboia E a maioria delas não venenosas Não venenosas É verdade que quando uma pessoa leva uma picadura de cobra Se tiver uma outra pessoa por perto Ela tem que chupar Ela tem que sugar o local ali onde levou a picada Pra tirar o veneno, é isso ou não? Não, Pedro Primeiro que picadura, não é Não é picadura É picadura Levou a picada da cobra Levou a picada da cobra Não, não é aconselhável fazer ferimento nenhum Nem furar, chupar nada disso Isso pode acontecer Então não tem nada de chupar nada Não tem nada de chupar nada disso Não tem que chupar nada Não tem que chupar nada Não tem uma laranja Uma laranja, uma manga Aí tudo bem, né? Porque tem nem o que... Eu já ouvi essa história Olha, se a cobra picar Você tem que chupar o local Pra tirar o veneno Eu já ouvi essa história Não, realmente Existe mesmo essa probabilidade Se a pessoa achar que tem que chupar Furar, chupar Fazer toniquete Nada disso deve fazer Toniquete? Toniquete O que que é um toniquete? Toniquete é você no local Cima do local Onde ocorreu o acidente Você pegar uma corda E fazer um amarro Ah, assim, amarrar Pra tentar tirar o... Tirar, exatamente Ah, Jesus Mostra Deixa eu colocar aqui a câmera Pra vocês verem a cobra Bem de pertinho Você tem que falar no microfone, Antonieta Eu gosto A cobra tá ficando meio dura Que é isso? Ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir Diga aí Ela fez a cobra subir A cobra subir Me diz uma coisa, Benedito Onde é que a cobra... Onde é que a gente vê aqui? Ah, se a cobra é macho ou fêmea? Bom, Perugus Ela tem quase próximo final da cauda A cloaca A cloaca... A o quê? Cloaca Cloaca É o óculos genital das serpentes Sei Então o que acontece ali? Tem um orifício, né? Então existe um aparelho que é o sexeador Que a gente faz com que introduz Pra ver se o animal é macho ou fêmea Ou fêmea Exatamente Ok, tá explicadinho, viu? Ana Carolina Ana Carolina Mora em Jacarepaguá Alô, Ana Alô, Pedro, querido Tudo bem? Tudo bem Qual o tamanho da cobra do Pedrão? 2,51 2,51 É isso? Isso Ok, obrigado, boneca Fica com Deus Daniela da Cidade de Deus Alô, Daniela Oi, Pedro Augusto Quanto é que mede a cobra Meu lindo Quanto é que mede a cobra do Pedrão? Ah, é só a cobra, cabeçuda É mesmo Ah, tá aí 1,52m, Pedrão 1,52m tem a cobra do Pedrão Manda um beijão pra minha família Tivonete Cristiane Um beijo pra todo mundo aí, meu amor Fica com Deus Lá, Pedro Medeiros Beijo Outro, fica com Deus Vamos compartilhar Vamos compartilhar Alô, Lídia Tá todo mundo aí compartilhando Pra ganhar 300 pratas do show do Pedrão Tá aumentando, Pedro Tá aumentando Tão alcançando mais gente Se a pessoa não compartilhar Não ganha os 300 paus Tá legal? Tá certo? Tem que compartilhar Qual é o tamanho da cobra do Pedrão? A Antonieta tá aqui com seu corpo esbelto Maravilhoso Agora sim nós entramos aqui no denominador comum aqui em relação às câmeras aqui Obrigado aqui a galera da Rádio Tupi maravilhosa O pessoal da web aqui, hein? Muito obrigado Vamos compartilhar Qual é o tamanho da cobra do Pedrão Tá valendo 300 pratas É só ligar agora Eu quero ganhar esses 300 paus E você? É, ó Entra aí no Face da Rádio Tupi Ou então no YouTube Como é que faz pra entrar no YouTube, Lídia? No YouTube é só pesquisar Tupi AM FM Tupi AM FM Só isso Muito bem Valéria de São João de Meriti Alô, Valéria Alô, Pedrão Tudo bem, boneca? Tá, tudo bem Quanto é que mede a cobra do Pedrão? Ah, eu acho que é um metro e vinte Um metro e vinte Pode ser exatamente isso Eu nem estava vendo Eu estava saindo do beiro Meu filho que viu Aí falou, liga, mãe Liga, liga Isso Qual o nome do filhão? É Rogerinho Rogerinho Um abraço pra você, Rogerinho Dezoito anos, mas estava de olho na cobra do Pedrão Nossa, dezoito anos e olhando a cobra do Pedrão na internet, né? Rossegue, Rossegue, Rossegue E o nome dele é Rogerinho, né? É Rogerinho, Mariana, mas aí é o meu Rogerinho Ah, o teu Rogerinho Um beijo pra você, minha querida Valéria Um beijo, Pedrão Muito bem Olha, ô, ô Antonieta Antonieta, você já se acostumou com a minha cobra? Cada minuto que passa eu fico mais íntima dessa cobra Ah, 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 ai Ela tá me abraçando, olha Fala no microfone aqui, menina Olha como é que ela tá me abraçando Cada minuto que passa mais íntima Tô adorando Deixa eu botar a mão nela Deixa eu Ah, 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 ah Aê, viado Isso não é viadagem Isso é medo mesmo Vai que essa cobra me dá uma picadora Quer dizer, me dá uma picada, não Luiz Carlos de Belfort Rocha Alô, Luiz Carlos Fala, Pedrão, tudo bom? Você tá com uma voz de sono do cacete, cara Pô, eu tô deitado Agora eu vou sentar aqui É, tá aí coçando o saco Acorda, cara Quanto é que mede a cobra do Pedrão? Pedrão, dois metros e meio Dois metros e meio Vai dormir que o teu mal é sono, cara Acorda, nego, véi Olha, daqui a pouquinho Eu volto com essa notícia do rapaz Que despencou da cachoeira Quando fazia uma fotografia Com o celular Olha o perigo Às vezes você vai fazer um selfie com o teu celular Ainda mais numa cachoeira, cara Além de você levar Pode até levar uma picadura de uma cobra Você pode despencar de lado de cima da cachoeira, cara Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso Sobre o rapaz que despencou da cachoeira Quando fazia uma foto dele com o celular Quanta violência Meu Deus Pedro Augusto alertando geral Supermercados Casa do Sabão Aproveite nossas ofertas até domingo Feijão preto caldão, um quilo, três e noventa e cinco Biscoito parmalate, kidlate, cento e cinquenta gramas, noventa e nove centavos Biscoito ádria, creme cracker, duzentos gramas, um real e oitenta e nove Café evoluto extra forte, quinhentos gramas, sete e noventa e nove Óleo de soja, sim, a pet setecentos e cinquenta ml, dois e noventa e nove Supermercados Casa do Sabão De braços abertos pra você Pedro Augusto é um cara do bem É Pedro Augusto é um cara legal Pedro Augusto é É o que meu filho? Sensacional Uau, uau, uau Pedro Augusto é genial Ele é do espaço sideral Pedro Augusto é É o que meu filho? Pelomenal Pelomenal, uau, uau Pedro Augusto Uau Water water for ordem Destaque, sentinelas da Tupi Oferecimento Megabox Só o Megabox tem muito, por muito pouco Prefeito Marcelo Crivella diz que assumiu governo com rombo nos caixas de três bilhões de reais Esta e outras notícias a uma e cinquenta e cinco A super rádio do Brasil Mozzarella Megabox Peça quilo treze e noventa Coca-Cola Pet três litros seis e quarenta e cinco Cerveja Amistel Latão Quatrocentos e setenta e três ml Dois e noventa e nove Skull Bed Senses Lata duzentos e sessenta e nove ml Dois e noventa e nove Maçã gala quilo ou limão quilo Dois e noventa e nove Páscoa no Mega Venha se divertir nesse sábado Das nove da manhã às duas da tarde Megabox Muito por muito pouco Avenida Brasil nove mil quinhentos e sessenta e um Passarela quinze ou laria Se beber não dirija Você sabe o que eu vi na televisão? Que treze mil famílias já mudaram de vida com o Rio de Prêmios É, foram mais de quatrocentos milhões de reais Distribuídos só aqui no estado do Rio É muita grana pra muita gente Mas pra ganhar tem que comprar Quem sabe a próxima família realizar esse sonho é a minha Ou a sua Essa semana tem especial de Páscoa com setecentos e cinquenta mil reais Carro, viagem, salário por um ano e muito mais Rio de Prêmios, esse dá pra ganhar Um produto no aperte Inter Voz sensual anunciando Páscoa com bacalhau É pra se apaixonar No Inter até sábado Alcatra peça inteira quilo dezesseis e noventa e cinco Filé de peito Ceara sete e noventa e cinco Peixe tipo bacalhau sai de dez doze quilo vinte e sete e noventa e oito Azeite galo extra virgem doze e noventa e oito Queijo Minas Rainha escatulite quilo quatorze e noventa e oito Papel higiênico Clás com doze e oito e noventa e oito Frango a passarinho levida seis e noventa e oito Atum ralado pescador três e noventa e nove Aproveite as ofertas do aniversário Intercampo Grande Pedro Augusto Pi Pedro Augusto Pi Tupi, tupi, tupi Comunicado importante Você tem empréstimo consignado e não consegue se livrar das dívidas em seu contra-cheque? Você praticamente não recebe mais nada, pois os empréstimos levam o seu salário todo? As dívidas com cartão de crédito e consignado estão acabando com seu salário? Não se desespere, podemos te ajudar Os empréstimos tem um limite e não podem comprometer sua renda toda Lute por seus direitos Ligue agora, três oito quatro quatro nove quatro zero zero Três oito quatro quatro nove quatro zero zero E fale com nossos consultores Três oito quatro quatro nove quatro zero zero Três oito quatro quatro nove quatro zero zero Vem pra Páscoa do Campeão Tem chocolate, tem oferta, tem tudo aqui Alcatra, pesto, pedaço, quilo, dezesseis e noventa e nove Frango a passarinho, seara, zip, um quilo, seis e noventa e cinco Margarina, quali, um quilo, sete e noventa e oito Nesta embalagem, quinhentos gramas, saia, três e noventa e nove Açúcar guarani, um quilo, dois e trinta e nove Leite laque, um litro, dois e oitenta e oito ADS tradicional, um litro, dois e noventa e nove Peixe tipo bacalhau português, arbo, quilo, vinte e nove e noventa e oito Supermercados campeão, não tem comparação Imbatível Compromisso garantido Casa Show O melhor prazo e as melhores condições do Rio de Janeiro Vinte vezes sem juros e sem entrada Para construir e reformar Grande estoque, qualidade, variedade, grandes marcas Compromisso garantido Casa Show Nas lojas e no site Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Arroz Rei do Sul, cinco quilos, dez e noventa e cinco Leite ninho, lata, onze e noventa e nove Na compra de duas unidades, grátis uma farinha lacta Nestlé Sachê Carne seca, P.A., quilo, quinze e noventa e nove Filhazinho, cheira, bandeja, quilo, sete e noventa e oito Antática, duzentos e sessenta e nove ml Um e quarenta e sete E atenção para esta super oferta Chocolate garoto, cento e vinte e cinco gramas Na compra de três, cada um sai a dois e noventa e nove Vai lá! Viva com a moderação Você sabe o que é a Carteirada do Bem? Não? Agora basta você baixar o aplicativo Carteirada do Bem No dispositivo para Android, iPhone e Windows Play E você vai encontrar as leis que protegem seu dia a dia E foram aprovadas na Alerje Defesa do Consumidor, vagões para as mulheres e tantas outras Este aplicativo já é vencedor do prêmio Aberge Na categoria Mídia Digital Já são mais de duzentos mil downloads Vem pra Páscoa do Campeão! Tem chocolate, tem oferta, tem tudo aqui Alcatra, peça, pedaço, quilo, dezesseis e noventa e nove Frango a passarinho, seara, zip, um quilo, seis e noventa e cinco Margarina, quali, um quilo, sete e noventa e oito Nesta embalagem, quinhentos gramas, saia, três e noventa e nove Açúcar guarani, um quilo, dois e trinta e nove Leite laque, um litro, dois e oitenta e oito ADS tradicional, um litro, dois e noventa e nove Peixe tipo bacalhau português, arbo, quilo, vinte e nove e noventa e oito Supermercades campeão Não tem comparação O Pedro Augusto da Tupi é meu amigo Sou eu? É meu amigo Bebem, este é um programa ouvido pela menina Do Carmangui Azul Este é um programa das pombinhas Cadê as minhas cabritinhas lindas, maravilhosas? Minhas gostosas Cadê você? Você? Cadê? Cadê? Papai Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Benedito Ambrósio Rodrigues Lá do Barreto em Niterói Ele é o papai do Benedito Ambrósio que tá aqui comigo Que é do Instituto Vital Brasil Um órgão muito importante Que produz soros que salvam muitas vidas por este Brasil E pelo mundo afora, não é isso Benedito? Realmente, o Instituto Vital Brasil é uma empresa que sinceramente Está incluída uma das melhores aqui do Brasil Principalmente que pertence à área de saúde Nós temos o Instituto Butantan em São Paulo Ezequiel Dias em Belo Horizonte E o Instituto Vital Brasil é um dos únicos produtores de soro do estado do Rio de Janeiro Ô Benedito, se a pessoa encontrar uma cobra no quintal da casa Ou em um terreno O que que ela deve fazer, velho? Bom, geralmente eles... Vocês recolhem as cobras? Não recolhemos, né? Estamos num momento meio difícil Mas geralmente eles ligam para o Corpo de Bombeiro O Bombeiro é um grande parceiro do Vital Brasil E eles capturam, ligam pra nós Nós vamos buscar Muito bem Quero agradecer aqui a presença do nosso querido Benedito A Vilma, a Bruna também Muito obrigado pela presença de vocês O tempo é muito curto O nosso Benedito trouxe aqui Além desta jiboia Tem mais... Tem uma jararaca aí, não é isso? Eu trouxe uma jararaca e uma cascavel Uma jararaca e uma cascavel Nós vamos colocar sobre a mesa aqui E com a câmera Com a força da câmera Quero pedir um apoio aqui ao Rafael É só colocar sobre a mesa aqui, olha E nós vamos mostrar essas duas cobras Pode colocar uma de cada vez Olha o perigo O senhor Gustavo segurando isso Vai deixar cair, bicho Saúl, né? Olha aí, olha aí Abaixa a câmera aí Pra mostrar direitinho Isso, essa é a cascavel Vocês vão ver aí em casa Abaixa mais a câmera, por favor Segura a câmera na mão Isso Mostra Isso Esta é a jararaca Tá dando pra ver direitinho, não? Isso Cascavel Cascavel Cascavel, perdão Olha a cascavel aí vocês que estão assistindo em casa Aí no seu celular Essa é a cascavel Essa é venenosa, né? É venenosa A cascavel é a segunda das serpentes que mais ocorre acidente no Brasil E ultimamente alguns municípios do estado do Rio de Janeiro Como Valença, Barra Mansa, Vassoura Esses municípios estão ocorrendo aparecimento nas cidades, né? Então nós temos que ter bastante cuidado Então acontecendo, encontrando os animais Não façam nada Procure um órgão competente como a Secretaria de Meio Ambiente Para que eles façam a captura do animal Agora eu vou mostrar uma outra cobra aqui Vamos retirar esta cobra com todo cuidado Essa cascavel E agora uma outra cobra Esta Que cobra é esta? Esta é a jararaca A jararaca As pessoas que não estão com internet em casa Estão ouvindo o que o Benedito está dizendo A jararaca A jararaca é uma das serpentes que mais ocorre acidente no Brasil É da família dos bótropos, né? Então da mesma forma O animal não corre atrás de ninguém Não precisa se preocupar Tanto com isso Achar que o animal vai correr Nada disso O que acontece quando encontrar com as cobras? Procurar um órgão competente Como a Secretaria de Meio Ambiente Corpo de Bombeiro Para que eles façam a captura Porque se for fazer a captura de maneira errada Pode ocorrer o acidente Benedito Ambrógio Rodrigues Do Instituto Vital Brasil Este órgão maravilhoso Muito obrigado a você A Vilma e a Bruna Vocês que A Carol, né? A Carol Muito obrigado pela presença de vocês Super abraço Viu, Benedito? Desculpe a correria Tá bom, meu amigo? Obrigado, agradeço E sempre foi necessário estar no presente E essa cobra que a Benedita está segurando aqui A Benedita Antonieta Antonieta, abaixa aqui Vem cá, vem cá Vai deixar a cobra fugir, hein? Jamais Tá bom, meu amor? Tem um momento que ela fica muito dura, né? Fica durinha Fica muito dura Que coisa horrorosa Tem que te segurar Ai Muito bem Obrigado mais uma vez ao Instituto Vital Brasil Hoje nós falamos sobre as cobras Quanto é que mede esta cobra, Benedito? Ô, Benedito Agora eu falei certo Benedito Quase que eu te chamo de Antonieta Ô, Benedito Sim Quanto é que mede esta cobra? Um metro e quinze Um metro e quinze Vamos saber direitinho se alguém falou um metro e quinze aqui Não é pra levar um prêmio Se não falou, não leva Tá certo? E daqui a pouquinho A maior corrente de fé do rádio brasileiro Prepare um copo com água Já já a oração de Nossa Senhora Aparecida A Padroeira do Brasil Continue compartilhando Porque daqui a pouquinho Eu vou dar dez imagens de Nossa Senhora Aparecida E dez imagens de São Jorge O Santo Guerreiro Jornalismo Tupi O dia a dia do rio Você ouve aqui Super Rádio Tupi Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Dia do jornalista Dia do médico legista Dia mundial da saúde E dia do rio nacional também Eu quero ouvir a sua voz Odilon Júnior Polícia civil encerra greve após setenta e oito dias Sentinelas da Tupi Um panorama do trânsito Motorista encontra boa movimentação na linha vermelha O mesmo panorama para quem trafega pela linha amarela Ponte Rio Niterói com treze minutos de tempo de travessia Da redação Isaac Santos A Prefeitura do Rio apresentou hoje o balanço dos cem primeiros dias de governo De acordo com os dados apresentados O déficit encontrado pela nova gestão Foi de três bilhões e duzentos mil reais no orçamento E de cerca de trezentos e vinte milhões em restos a pagar O que exigiu que a nova administração municipal Contingenciasse despesas de custeio e capital Ainda segundo o atual governo A gestão anterior Quase quinhentos milhões de reais em dívidas de bens e serviços Que foram cancelados em dois mil e dezesseis A maior parte desse rombo é do setor da saúde A receita disponível para este ano É estimada em vinte e seis bilhões de reais Ou onze por cento a menos que a previsão inicial O Flamengo é notícia Os agentes e o pai do garoto Vinícius Júnior Estão em Barcelona visitando as instalações do clube de Messi, Neymar e companhia A ideia dos espanhóis é ter prioridade na transferência do atacante Assim que ele completar dezoito anos Vinícius hoje tem dezesseis E seu contrato com o Flamengo vai até o meio de dois mil e dezenove Com multa de trinta milhões de euros Cerca de cem milhões de reais A diretoria rubro-negra tenta ampliar esse vínculo para o final de dois mil e vinte E aumentar a multa O jogador já disse que pretende atuar alguns anos no profissional rubro-negro E o Flamengo está confiante na renovação contratual Só que o Barcelona promete investir pesado na contratação de Vinícius Júnior Que hoje é chamado pelos espanhóis de novo Neymar André Marques para as sentinelas da Tupi Para conferir esta e outras notícias esportivas Acesse o nosso site tupi.am ou tupi.fm E clique esportes Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,6485% O dólar comercial está cotado a R$ 3,1258 para a compra E a R$ 3,1266 para a venda Rio e Niterói com céu claro Agora na rua Fonseca Teles No bairro Imperial de São Cristóvão Trinta e quatro graus Umidade relativa no ar 47% Lua nova Estação outono Neste momento na Praça do Cosmorama e Mesquita Na Baixada Fluminense Vinte e seis graus Uma e cinquenta e nove Após setenta e oito dias de paralisação A polícia civil decidiu suspender a greve nesta sexta-feira A decisão foi tomada nesta manhã durante a assembleia da categoria Realizada na cidade da polícia no Jacaré, zona norte da cidade Segundo os líderes do movimento Setenta por cento dos quase dez mil policiais aderiram ao movimento Os policiais alegam que as seguintes reivindicações não foram atendidas Como o pagamento do décimo terceiro salário de 2016 Horas extras de setembro de 2016 a março de 2017 Gratificações por redução de índices criminais Todos esses direitos ainda terão que ser negociados com o governo do estado Por meio do Ministério Público do Trabalho Em AM e FM A Tupi está em todos os rádios Próxima edição de Sentinelas da Tupi às três e cinquenta e cinco E segue o show do Pedro Augusto O Romeiro de Aparecida ZYD 461 ZYJ 455 1280 AM Tupi Põe na memória a rádio do seu coração E todos os rádios Super rádio Super rádio Super rádio Ele é o Romeiro de Aparecida Pedro Augusto Duas horas Duas horas No Rio de Janeiro O Pedro Augusto É o Romeiro de Aparecida Ouvinte Ouvinte preste atenção Aumenta o volume do rádio Vamos ouvir os sinos Da maior basílica do mundo Os sinos estão anunciando Que chegou a hora da graça Chegou a hora do milagre Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida A Padroeira do Brasil E viva a Santa Milagrosa A Santa Mãe de Deus E de todos os brasileiros Viva a Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Viva! Pedro Augusto É, amém Ave Maria Todos É, amém Ave Maria Mãe de Jesus O Filho de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Viva Maria Viva! Viva Nossa Senhora Viva! Viva! Viva Pedro Augusto O Romeiro de Aparecida Viva! Vamos colocar um copo com água sobre a mesa, gente E nesta água será depositada uma gotinha de luz Uma gotinha do amor de Nossa Senhora Muita paz, saúde e prosperidade para você e para toda a sua família E disse o Senhor Jesus Aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Porém, a água que eu lhe der Se fará nele uma fonte Que vai jorrar para a vida eterna E viva Jesus Cristo Ele é o Príncipe da Paz Ele é o Senhor do Universo Jesus veio para salvar todas as criaturas da terra Jesus veio para perdoar os nossos pecados Ele é o Médico dos Médicos Jesus de Nazaré Ele veio para curar todas as doenças Todos os mares Ele está no meio de nós E logo após esta oração Todos deverão beber desta água Não quebre esta corrente Somente no finalzinho da oração Que você deverá beber desta água E o milagre vai acontecer Em nome de Jesus Em nome da Virgem Maria Santíssima E agora Num gesto de amor Num gesto de muita fé e devoção A nossa Mãezinha do Céu Vamos colocar a mão sobre o rádio Como se todos nós Estivéssemos de mãos dadas Com Nossa Senhora Aparecida Coloque a sua mão sobre o rádio Como se todos nós Estivéssemos de mãos dadas Com Jesus de Nazaré Vamos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos lá E vamos juntos cantar Outra vez Vamos dar as mãos E olha, eu quero agradecer a todas as pessoas Milhares de pessoas que estão participando comigo Pelo Facebook da Rádio Tupi Se você não conseguiu ainda É só acessar aí Rádio Tupi e pronto O Rafael está aqui Ele que é da web aqui da Rádio Tupi E para acessar também o Youtube Como é que a pessoa faz, Rafael? Youtube.com.br Tupi AMFM Eu não ouvi nada Fala mais alto Youtube.com.br Tupi AMFM Muito bem Só isso Youtube.com.br Tupi AMFM Barra Tupi AMFM Certo? Vamos compartilhar Porque eu vou dar aqui Nesta segunda hora do programa Vou dar aqui 10 imagens De Nossa Senhora Aparecida E 10 imagens De São Jorge O Santo Guerreiro Tá bom, pessoal? Evidentemente Que na segunda-feira Nós vamos dar os nomes aqui Tanto da primeira hora do nosso programa Que hoje nós fizemos uma brincadeira aqui Com os animais do Instituto Vital Brasil As cobras do Instituto Vital Brasil E agora aqui no programa Nesta segunda hora Nós vamos presenteá-los Presenteá-las Com 10 imagens de Nossa Senhora Aparecida E 10 imagens de São Jorge Mas somente para aquelas pessoas Que compartilharem aí No Facebook da Rádio Tupi Vamos compartilhar Se você não compartilhar Você não ganha o prêmio Tá bom, pessoal? Não esqueça de colocar o seu bairro também Quer falar alguma coisa, Rafael? Galera, sempre deixa o teu bairro aí Para a gente saber onde que tu mora, hein, galera? Isso Então, olha Vamos deixar o E compartilhe O bairro Tudo direitinho Né? Peça Faça um pedido A Nossa Senhora Aparecida Ou um pedido a São Jorge E nós vamos rezar E pedir muito Por cada um de vocês Tá bom? Vamos compartilhar No Facebook da Rádio Tupi E na segunda-feira Aqui no programa Eu vou dar a relação Dos ganhadores De 10 imagens De Nossa Senhora 10 imagens De São Jorge O Santo Guerreiro E olha Daqui a pouquinho, hein O Pedro Augusto Vai estar em Mesquita Alô, Mesquita Alô, Mesquita É hoje a grande festa Da chegada da imagem De Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Daqui a pouquinho O Pedro Augusto Vai estar Na Praça Elizabeth Paixão No centro de Mesquita Esta praça Fica ao lado Do viaduto do Dicró E da estação De trem de Mesquita Eu espero você lá, hein A chegada da imagem De Nossa Senhora Aparecida E a imagem De São Jorge O Santo Guerreiro Quero ver a Praça Elizabeth Paixão Em Mesquita Completamente lotada Hein, pessoal Quem é que vai? Eu vou Quem é que vai? Eu vou Eu vou Pra onde for O meu Senhor Evidente que a minha equipe Já está no local Montando o palco Iluminação O som Tá tudo prontinho Pra esta festa bacana Que vai acontecer Daqui a pouco Na Praça Elizabeth Paixão Em Mesquita Gente de Guadalupe Deodoro Ricardo de Albuquerque Olinda Nilópolis Edson Passos Nova Iguaçu Austin Comendador Soares Queimados São João São João de Meriti Pavuna Belfort Rocho Quero todo mundo lá Meu filho Meu filho me adotou Na internet Pela Rádio Tupi Do Rio de Janeiro A Super Rádio do Brasil Muito obrigado a todos vocês Já passamos das duzentas mil pessoas Que estão aí visualizando Isso aí Pedrão Duzentas mil pessoas Alcançadas no Facebook Bacana Bacana Que bacana Vamos compartilhar Quanto você Olha quanto mais você compartilhar Mais chance tem de ganhar As imagens de Nossa Senhora Aparecida E as imagens de São Jorge O Santo Guerreiro Mãe pura do meu Deixa eu falar com o Padre Alexandre Ele vai estar com o Pedro Augusto Daqui a pouquinho em Mesquita Ele é da paróquia Nossa Senhora das Graças Lá em Mesquita Na rua Paraná 175 em Mesquita Boa tarde Padre Alexandre Boa tarde Boa tarde Boa tarde domingos aqui de Mesquita Ouvintes da Rádio Tupi Oh Padre Alexandre Aqui é o Pedro Augusto Daqui a pouquinho o senhor vai poder abençoar As pessoas que vão estar presentes Nesse show maravilhoso Que vai acontecer aí em Mesquita Viu Padre? Sim, estou sabendo Estou sabendo Padre, neste momento Milhares de pessoas estão ouvindo o senhor Através do rádio E pela internet também Pelo mundo inteiro Eu queria pedir uma bênção Para todos os nossos milhões de ouvintes Meu querido Padre Alexandre A você que é de fé A você que nos escuta neste momento No momento de oração No momento de ação de graças Tendo em vista que estamos vivendo Como igreja católica Trezentos anos Da aparição De Nossa Senhora Aparecida Também Dentro da devoção Mundial Celebramos Cem anos Das aparições De Nossa Senhora De Fátima Olhando aqui Para o estado Do Rio de Janeiro Onde todo o povo Tem uma grande devoção A São Jorge O Santo Guerreiro Então peçamos a Deus Que abençoe a todos Aqueles amigos ouvintes Ele que é Pai Cubra você de bênção De saúde Deus que é Pai Posso estar Ouvindo O seu clamor O clamor Que você traz No coração Então que Maria A mãe A intercessora Te abençoe Te proteja E te acompanhe O Senhor esteja Convos Ele está no meio De nós Por intercessão De Maria De São Jorge De todos os santos E santas Deus vos abençoe Vos proteja E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Cordeiro de Deus Tem de piedade De nós Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais Os pecados Do mundo Que? Tem de piedade De nós Querido Padre Alexandre Da paróquia De Nossa Senhora Das Graças Em Mesquita Muito obrigado Hein Padre Obrigado E logo mais Às quatro e meia Estarei contigo Aqui na praça Nesse momento bonito De celebração De ação De graças Deus abençoe a todos Bom trabalho Uma boa missão Uma boa missão Muito obrigado Padre Daqui a pouquinho Na Praça Elizabeth Paixão Que fica bem no centro De Mesquita Próximo aí Ao viaduto de Cro E da estação de trem De Mesquita Fica com Deus Padre Até daqui a pouco Amém Até daqui a pouco Tchau querido Tchau tchau Que coisa maravilhosa Lembrando que as pessoas Já estão chegando No local Nesta praça Maravilhosa Que é a Praça Elizabeth Paixão E daqui a pouco O Pedro Augusto Também vai chegar Cantando Rezando Pedindo pela paz Para o povo de Mesquita Paz para o nosso estado Do Rio de Janeiro Para o Brasil E para o mundo inteiro Continue compartilhando No Facebook Da Rádio Tupi Daqui a pouco Olha Hoje eu não vou falar Os nomes Mas sim Na segunda-feira Eu vou dar uma relação Aqui Das pessoas Que ganharam Dez imagens De Nossa Senhora Aparecida Que vão ganhar Dez imagens De Nossa Senhora Aparecida E dez imagens De São Jorge O Santo Guerreiro Cada imagem linda Gente Minha Nossa Senhora Mas cada imagem Uma mais linda Que a outra Tá bom? Então continue Compartilhando No Facebook Da Rádio Tupi E no Youtube também Qual é o Youtube Ô Rafael? Youtube.com Barra Tupi AMFM Fala com calma Para as pessoas Anotarem Youtube.com Barra Tupi AMFM Muito bem É fácil Não Lembrando Que você pode visitar A loja do Pedro Augusto Em Madureira A loja está linda Tem Olha Tem cada presente Maravilhoso Para você Lá na loja Do Pedro Augusto Em Madureira Dá uma chegadinha Lá na Carolina Machado Quatro sete oito Bem em frente A estação de Madureira Viu pessoal? De segunda A sábado Amanhã sábado Funciona até As duas da tarde Até duas horas da tarde Tá bom? E pra todos vocês Que acompanham Esta corrente de fé A paz de Cristo E o amor de Maria O amor de Cristo Nos uniu Paz, 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 paz Paz, paz de Cristo Paz, paz que vem Amor, amor, me desejo Paz, amor, me desejo Paz, quero paz, paz, paz Paz, que a felicidade De vir em você Cristo nosso irmão Se algum dia na vida Se algum dia na vida Você de mim precisar Você de mim precisar Saiba, eu sou seu amigo Saiba, eu sou seu amigo Pode comigo contar Pode comigo contar O mundo dá muitas voltas O mundo dá muitas voltas A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar Quero nas voltas da vida Quero nas voltas da vida A tua mão apertar Sua mão apertar Paz, 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 paz Paz, paz de Cristo Paz, paz que vem Amor, me desejo Paz, muita paz Paz, paz Quantas pessoas compartilhando Quanta gente bonita Quanta gente de fé Mostra que você também tem fé E compartilhe no Facebook Da Rádio Tupi Pra ganhar uma linda imagem De Nossa Senhora Aparecida Você também, meu amigo Você pode ganhar uma imagem De São Jorge O Santo Guerreiro Tá bom? Mas tem que compartilhar Não é isso, Lídia? Isso aí, Pedro Compartilha E também Pode marcar Aquela pessoa que Você quer fazer um pedido De oração Não é verdade? Exatamente Você pode fazer um pedido A Nossa Senhora Neste momento, né? No Facebook Da Rádio Tupi Faça um pedido A Nossa Senhora Aparecida Um apelo Peça uma benção Uma graça A Padroeira do Brasil E ao Guerreiro São Jorge também, né? Quanta gente compartilhando Quanta gente mandando Emotions Esses coraçõezinhos A gente recebe Tanto carinho Aqui na rádio Eu fico tão feliz Com isso Tanto no rádio Como na internet também Muito obrigado Viu, pessoal? Eu quero pedir bênçãos Por Guaraci de Oliveira De Piabetá Magé Ivone Farias de Oliveira De Nova Iguaçu Cristina Ponciano De Nilópolis Que pede pelo filho dela O Jonathans Vitório de Oliveira Lima Que está Com problema De bebida alcoólica Essas coisas, né? A bebida alcoólica É terrível Mas se você tiver fé Meu amigo Minha amiga Você vai sair Deste mal Em nome de Jesus Em nome da Virgem Maria Santíssima A Marli da Silva Mariano Conceição de Magé Vovó Antônia Ferreira De Souza da Rocinha Rita de Cássia Navega De Bangu Andessa da Silva Teixeira Maria de Lourdes Mendes De Minas Gerais Vovó Maria Alves De Comendador Soares Ela tem 92 anos Abençam, vovó Maria Deus te abençoe, meu neto A senhora também, vovó O Adilson Tiburcio Do Engenho de Dentro Luiz Carlos Francisco De Piabetá Eu quero pedir também Por todas as santas Almas benditas Pela alma De Márcia Eliana Herédia Correia E Jorge Loureiro Herédia Hoje pela manhã Eu estive na loja Do Pedro Augusto Lá em Madureira E tive a oportunidade De conhecer O vovó Francisco Gonçalves E ele manda um abraço Para sua esposa Arinda Pereira De Oliveira Eles moram nos Arcos Da Lapa Alô vovô Francisco Gonçalves Bastos Um abraço Para o senhor Vovô Antônia Da Rocinha Um beijo Para a senhora Ela esteve em Madureira Ela esteve em Madureira Também na loja Do Pedro Augusto E para todas as santas Almas benditas A paz de Cristo O amor de Maria Para os familiares E que todas as santas Almas benditas Descansem em paz Na Tupi Pedro Augusto O Romeiro De Aparecida Vamos abrir a porta Para a nossa senhora Abra a porta Para a nossa mãezinha Do céu E repita comigo Estas palavras Vem Nossa senhora Vem Santa Milagrosa Pode entrar Que esta casa É sua Nossa senhora A minha casa É tão simples Tão modesta Minha casa É pequenina De madeira Mas este é o meu Castelo Nossa senhora Cubra o meu lar Com seu manto Azul sagrado Abençoe a minha família Vem cuidar de mim Nossa senhora Vem 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 Maria Vem Traz o teu Jesus Fica aqui Também Vem 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 nos ensinar A fazer aquilo Que Jesus Mandar Reze com o Pedro Augusto da Tupi Na oração e consagração A nossa senhora Aparecida A Padroeira A Padroeira Do Brasil Ó Maria Santíssima Que em vossa imagem milagrosa De aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora indigno De pertencer ao número Dos vossos servos Mas cheio do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-nos Ó Rainha Incomparável Padroeira do Brasil No ditoso número De vossos servos Acolhei-nos Debaixo De vossa proteção Socorrei-nos Em todas As nossas necessidades Espirituais Temporais Sobretudo Minha mãezinha querida Na hora Da nossa morte Amém Abençoai-nos Ó Mãe Celestial Com vossa poderosa intercessão Fortalecei-nos em nossa fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possamos louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Assim aconteça Nossa Senhora Com a bênção do Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Todos Amém 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 Jesus Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me vejam E nem em pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Ó glorioso São Jorge Em nome de Deus Estenda-me o seu escudo E as suas poderosas armas Defendendo-me com a sua força Com a sua grandeza E que debaixo das patas do seu fiel cavalo Meus inimigos fiquem mansos, humildes e submissos a vós Com o poder de Deus Com o poder de Deus De Jesus E do Espírito Santo Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Vai dar tudo certo Já deu tudo, tudo, tudo certo E se a gente colocar a nossa fé em ação Já deu tudo, tudo, tudo certo Nós vamos para o intervalo comercial Enquanto isso você pode continuar compartilhando no Facebook da Rádio Tupi Qual é o Facebook, Pedro Augusto? É Rádio Tupi É só colocar Rádio Tupi e pronto Você entra no Facebook da Rádio Tupi E não esqueça de compartilhar Pra poder ganhar aqui no programa Dez imagens de Nossa Senhora Aparecida E dez imagens de São Jorge, o Santo Guerreiro Eu vou dar uma relação dos nomes dos ganhadores Na segunda-feira, hein, pessoal? Tá certo? Mas tem que compartilhar Se não compartilhar, não participa do sorteio Tá bom? Vamos compartilhar Nós vamos para os comerciais Mas enquanto isso vocês podem continuar Mandando mensagens através do Face da Rádio Tá bom? E compartilhando, compartilhando Daqui a pouco eu volto, gente Tupi Notícias E as últimas da hora Eu quero ouvir a sua voz Odilon Júnior Termina hoje o prazo Para empregadores domésticos Pagarem o documento de arrecadação Do E-Social referente a março O documento reúne em guia única As contribuições fiscais, trabalhistas E previdenciárias A emissão da guia unificada Pode ser feita pelo site E-Social.gov.br Repetindo E-Social.gov.br O presidente da Portela Luiz Carlos Magalhães Vai entrar com recurso Na Liga Independente Das Escolas de Samba Para anular a votação Que dividiu o título Da agremiação Com a mocidade independente De Padre Miguel O pedido Deve ser oficializado Até a próxima Sexta-feira A Câmara de Vereadores do Rio Aprovou um projeto de lei Que muda as regras Do bilhete único Segundo o novo modelo A venda E a recarga Do bilhete eletrônico Será feita Por um número de viagens Sem prazo para uso O projeto Segue para o gabinete Do prefeito Marcelo Crivella Que tem 15 dias Para sancionar Ou vetar a lei A Arábia Saudita Israel, Japão E Austrália Apoiaram a decisão Dos Estados Unidos De atacar A base militar Síria A medida foi tomada Após um ataque Com armas químicas Matar dezenas De crianças O aeroporto Santos Dumont Aperna visual Para manobras De pousos E decolagens Dos 77 voos Programados Três foram cancelados Agora na rua Fonseca Teles No bairro Imperial De São Cristóvão Céu parcialmente nublado Temperatura de 26 graus Tupi Notícias E as últimas da hora Próxima edição Às três e vinte e cinco Informação Esporte e emoção Tá tudo aqui Super Rádio Tupi Venha conhecer a nova loja Tela Rio em Queimados Passa a Nossa Senhora da Conceição Cinquenta e três Prorrogamos as promoções De inauguração Até sábado E tudo em até doze vezes Sem entrada e sem juros No cartão Refrigerador Duplex Frost Free Brastemp Trezentos e setenta e oito litros Mil novecentos e noventa e oito reais Em doze vezes Sem entrada e sem juros No cartão Fogão Atlas Branco Mesa Inox Quatro Queimadores Trezentos e setenta e oito reais Em doze vezes Sem entrada e sem juros No cartão Ferro Seco Black & Decker Vinte e nove reais e noventa À vista Porque a Tela Rio É de Queimados Pedro Augusto Pi Pedro Augusto Pi Tupi 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 Amanhã da Tupi Tem novas atrações Tupi Às nove Logo após o show Do Clóvis Monteiro Fala garotinho Olá Avise pro seu vizinho De segunda a sexta Na Tupi Tem fala garotinho Às dez da manhã Francisco Barbosa Alô amigo, alô amiga De segunda a sexta De dez a meio-dia De nove a meio-dia No sábado Conto com você Com a sua participação Pelo WhatsApp da Tupi Nos nossos debates Falando o que acontece O que rola aí No seu pedaço Na sua rua No seu bairro Na sua cidade A Tupi Ah Como mora no nosso coração Né não E com você Claro Dentro dele Amanhã da Tupi Tem novas atrações De nove às dez Fala garotinho De dez ao meio-dia Programa Francisco Barbosa Mas família É coisa nossa Estar em família É coisa nossa One, two, three, four Quem é o campeão dos campeões? Pedro Augusto Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Antártica Duzentos e sessenta e nove ml Um e quarenta e sete Picanha bovina Angulo Quilo Vinte e cinco e noventa e oito Filetinho de frango Seara Bandeja Quilo Sete e noventa e oito Coxinha das asas Seara Pacote Quilo Sete e noventa e oito Linguiça Suíno de frango Aurora Quilo Sete e noventa e oito Peixe tipo Pacal Saia de quilo Vinte e sete e noventa e oito Faça suas compras E concorra Um carro Zerinho Zerinho Toda semana Vai lá De cinco às sete Na Tupi Show do Abolinho Oferecimento Aronca Barra Clube Um pedacinho de Portugal No coração da barra Super Rádio Tupi Pedro Augusto Tupi Pedro Augusto Tupi 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 Páscoa no Mundial É tudo de bom Não é verdade? Tem coisa melhor do que ver os filhos brincando A família reunida E ainda economizar Bacalhau Porto Borro Aquilo trinta e cinco e oitenta Azeite Andorinha Extra Virgem Doze e noventa e cinco Chocolate Garoto Tablete Três e trinta e nove Leite Moça Lata Quatro e vinte e nove Picanha Friboi O Filé Minho Um quilo Vinte e oito e cinquenta Coxinha das asas Cê vale um quilo Sete e oitenta Batata congelada Pacotão Três e noventa O Mundial da Praça Seca Está de cara nova Venha conhecer Mundial O menor preço total Para tudo Essa é pra você que não para Nem um minuto E precisa da praticidade De um notebook Compre agora Com mais desconto Na Casas Bahia Um notebook positivo Com processador Intel Quad-Core E Windows 10 Pra trabalhar e se divertir Onde quiser E por apenas Oitocentos e noventa e nove Ou em até Onze vezes no cartão Para Pra aproveitar o FGTS É um note positivo Por apenas Oitocentos e noventa e nove E dá pra fazer Em até Onze vezes no cartão Para tudo E vem pra Casas Bahia Loja Site Celular Chocolate no Costa Azul Até sexta Fá feito A 100 quilos 13,75 Alcatra Ou coração de alcatra Quilo 18,98 Carré Quilo 7,95 Batata Quilo 2,59 Leite e godão 1 litro 2,68 Arroz Princesa 5 quilos 11,90 Óleo de soja Soia 900 ml 2,89 Costa Azul Multimercado Eu vou ter você Passa suas compras No Costa Azul Em Itaboraí São Gonçalo Campo Grande São Pedro Naldê Curicica Emoção com Bordomia É no Camarote da Tupi Pra assistir Flamengo e Atlético Paranaense Nesta quarta no Maracanã Acesse o site tupi.am ou tupi.fm e responda Porque a Tupi é a rádio da torcida carioca O ouvinte com acompanhante vai assistir o Mengão na Libertadores no Camarote da Tupi O resultado sai na segunda no show do Apolinho Camarote da Tupi Oferecimento Losango Empréstimo pessoal e consignado para aposentados e pensionistas do INSS é na Losango Passe em uma de nossas lojas e confira Losango Conte com a gente Alô gente de Mesquita Amores do Pedro Augusto É o Pedro Augusto Nesta sexta-feira dia sete de abril A partir das quatro horas da tarde A chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida E a imagem de São Jorge O Santo Guerreiro Na Praça Elizabeth Paixão No centro de Mesquita Ao lado da estação de trens de Mesquita Quem é que vai Se puder Doe uma lata de leite em pó Obrigado Romeiros de Aparecida De umas três O Pedro Augusto Está com vocês A Tupi ampliou a informação do trânsito E por cima do fato Deixa você bem informado Sentinela Aéreo Tupi Oferecimento Supermercados Mundial Páscoa em família É tudo de bom Super Rádio Tupi Chegou o Rio Card Duo O cartão que você usa para pagar suas passagens E suas compras Você pode utilizar o Rio Card Duo Em todos os meios de transporte Lojas, internet Pagamento de contas E até recarga de celular Peça agora o seu Rio Card Duo Acesse www.riocardduo.com Rio Card Tudo anda melhor Hoje em promoção Nos supermercados Guanabara Sabão em pó Uma multiação Dois quilos Três de noventa e oito Prodas personal O Baby Sec Jumbinho Nove e noventa e nove Condensado Moça Lata Quatro e quarenta e sete Bombom Garoto Nestlé Caixa de trezentos gramas Seis e noventa e nove Bombom Garoto Serenata de Amor Ducentos e sessenta e seis gramas Cento e noventa e nove E atenção para esta super oferta Chocolate Garoto Cento e vinte e cinco gramas Na compra de três unidades Cada uma sai a dois e noventa e nove Vai lá! Carambara Se liberado, você tem uma ótima oportunidade para quitar débitos do carnê da Casas Bahia Se o seu carnê está vencido ou você tem um débito, não perca esta chance Procure uma de nossas lojas e venha renegociar o pagamento do seu carnê com condições super especiais E aproveitar seu FGTS na Casas Bahia O Pedro Augusto está no meu radinho De umas três, bota pra quebrar Neste sábado e domingo tem semifinais da Taça Rio Sábado no Maracanã tem Vasco e Flamengo Domingo no Engenhão tem Botafogo e Fluminense Semifinais da Taça Rio Com a verdadeira seleção brasileira do rádio Supermercados Casa do Sabão Aproveite nossas ofertas até domingo Feijão Preto Caldão um quilo três e noventa e cinco Biscoito Parmalat Kid Latte cento e cinquenta gramas noventa e nove centavos Biscoito Adria Creme Cracker duzentos gramas um real e oitenta e nove Café Evoluto Extra Forte quinhentos gramas sete e noventa e nove Óleo de soja Sinha Pet setecentos e cinquenta ml dois e noventa e nove Supermercados Casa do Sabão de braços abertos pra você Eu quero tu, eu quero pi, eu quero ouvir o Pedro Augusto na tupi Eu quero tu, eu quero pi, eu quero ouvir o Pedro Augusto na tupi Você conhece o Dezinho? Se não conhece, precisa conhecer O Dezinho é o herói que combate o Aedes, o mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika Três doenças perigosas que todos têm que conhecer Com dez dicas e dez minutos por semana, a gente pode eliminar os focos do Aedes em nossa casa e virar herói São dez dicas pra lembrar e dez minutos pra salvar Acesse riocontroaedes.com.br e confira as dicas do Dezinho Essa é uma campanha da Secretaria de Saúde do Governo do Estado José Carlos Araújo Futebol é com a seleção brasileira do rádio Neste sábado tem Vasco e Flamengo Semifinal da Taça Rio Superfutebol Tupi José Carlos Araújo e os supercraques liberam a comunicação esportiva Tupi O Sol do Brasil É o Pedro Augusto Vem pra Páscoa do Campeão Tem chocolate, tem oferta, tem tudo aqui Alcatra peça pedaço quilo dezesseis e noventa e nove Frango a passarinho seara zip um quilo seis e noventa e cinco Margarina quali um quilo sete e noventa e oito Nesta embalagem quinhentos gramas saia três e noventa e nove Açúcar guarani um quilo dois e trinta e nove Leite laque um litro dois e oitenta e oito Aedes tradicional um litro dois e noventa e nove Peixe tipo bacalhau português arba o quilo vinte e nove e noventa e oito Superfutebol Tupi Campeão Não tem comparação Ele é o roteiro de aparecida Pedro Augusto Eu tenho fé Eu tenho fé Eu vou ficar curado Eu vou ficar curado Eu tenho fé Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu tenho fé Eu vou conseguir Eu tenho fé Eu já consegui Eu já consegui Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Eu vou ficar curado Eu vou ficar curado Eu tenho fé Eu vou conseguir Eu tenho fé Eu vou conseguir Eu tenho fé Eu já consegui Eu vou conseguir Eu tenho fé Hoje eu vim à igreja Mas não vim só pra rezar E olha, deixa eu mandar um abraço aqui Pra Silvia Regina de Quintino Ela tem 64 anos Tá completando hoje É fã do Pedro Augusto Ela está na loja do Pedro Augusto Lá em Madureira Ouvindo o programa Então a Silvia Regina de Quintino Um beijo grande pra você Tá bom? Muito obrigado pelo carinho Quantas pessoas visitando a loja do Pedro Augusto Em Madureira Quanta gente bonita É só dar uma chegadinha lá Tem cada coisa linda Cada presente Cada imagem linda De vários santos da nossa igreja católica E a vela milagrosa De Nossa Senhora Aparecida Você encontra também Lá na loja do Pedro Augusto em Madureira Na rua Carolina Machado Quatro sete oito Bem em frente à estação de trem de Madureira A única estação que tem a escada rolante Lá em Madureira Viu, pessoal? Acendei uma vela pra Nossa Senhora O milagre vai acontecer A doença A doença vai embora E o emprego E o emprego vai aparecer E as duas da tarde no rádio A grande corrente de fé O Romeiro anuncia Um milagre que já aconteceu Sete dias As duas e quarenta e dois, Brasil Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Meu pai, meu amigo Meu bom Jesus dos perdões Pai, coloca tuas mãos benditas Ensanguentadas Chagadas e abertas sobre mim Neste momento, Senhor Jesus Sabe, pai Sinto-me completamente sem forças Para prosseguir Carregando a minha cruz Preciso que a força E o poder de tuas mãos Que suportaram a mais profunda dor Ao serem pregadas na cruz Reergam-me E curem-me agora, Jesus Eu não peço somente por mim Mas também por todos aqueles Que mais amo E aquelas pessoas Que eu nem cheguei a conhecer Nós precisamos desesperadamente Da cura física Da cura espiritual Por meio do toque consolador De tuas mãos ensanguentadas E infinitamente poderosas Eu reconheço, Senhor Jesus Apesar de toda a minha limitação E da infinidade dos meus pecados Eu reconheço que tu és O Deus onipotente e todo poderoso Para agir e realizar o impossível em minha vida Com fé e total confiança Eu posso dizer Senhor Jesus Muito obrigado por fazer de mim O instrumento da tua paz Minha Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Mãe de Jesus Ó Virgem Imaculada Ao acender esta vela do show do Pedro Augusto Eu creio firmemente No milagre Que já aconteceu Obrigado Minha Mãezinha do céu Com a minha fé inabalável Eu tenho certeza Que o fogo que agora queima esta vela Estará queimando todo o mal Que quiserem me fazer Todo e qualquer tipo de doença Queimará O pecado Queimará Queimará A inveja Queimará A mentira Queimará A violência desta cidade Queimará Queimará O desemprego Queimará 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 Todos os problemas que me afligem Terão solução urgente Pela intercessão do vosso filho Jesus Cristo No prazo de sete dias Esta vela do show do Pedro Augusto Queimará E o milagre urgente Já aconteceu Em minha vida Em nome do Pai E do Filho Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo Amém Amém Senhor Jesus Amém Nossa Senhora Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Chegou a hora O milagre vai acontecer Vamos todos juntos beber desta água Água da fonte Água milagrosa Que o Senhor Jesus abençoou E ao beber desta água Agradeça Meu Pai Meu amigo Meu bom Jesus Jesus dos perdões Tu és o médico dos médicos Opere em meu corpo este grande milagre Senhor perdoa as minhas falhas Me ensina a amar de verdade o meu próximo Abençoe os quatro cantos da minha casa Abençoe a minha família Eu bebo desta água Pois eu creio ser este o remédio Que vai me curar agora Em teu nome Jesus Em nome da Virgem Maria Santíssima Amém 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 Divino Pai Eterno Amém Amém Muito obrigado Pois todos os dias Sob todos os pontos de vista Bebendo desta água Vou cada vez melhor Ele é um rumeiro de aparecida Pedro Malcustão José Carlos Araújo Futebol é com a seleção brasileira do rádio Neste sábado tem quase que Flamengo Semifinal da Taça Rio Superfutebol Tupi José Carlos Araújo E os supercraques Liberam a comunicação esportiva Tupi O sol do Brasil Pedro Augusto Tupi Pedro Augusto Tupi Tupi, 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 Tupi A Tupi ampliou a informação do trânsito E por cima do fato Deixa você bem informado Sentinela Aéreo Tupi Oferecimento Supermercados Mundial Páscoa em família É tudo de bom Super Rádio Tupi Super Rádio Tupi Centro de Operações Rio As informações sobre o trânsito e os transportes Com o repórter Paulo Chagas Repórter Boa tarde, Paulo Chagas Boa tarde, Pedro Augusto Boa tarde, família Tupi Um carro e uma moto colidiram no sentido Avenida Brasil Na alça de acesso do viaduto do gasômetro Pela Avenida Francisco Bicalho Equipes no local Há reflexos na pista central da Francisco Bicalho Na via binário Na altura da rodoviária E na Praça da Bandeira Sentido centro Avenida Atlântica Com retenções no sentido Leme Desde a altura do Autumn Palace E até Avenida Princesa Isabel A Avenida Ayrton Senna foi liberada Mais cedo, um outro acidente com dois carros e uma moto Ocupou uma faixa da pista lateral da via No sentido Linha Amarela Na altura do Via Parque E finalizando com um panorama nos transportes Trens, BRTs e metrô Rotaram dentro dos horários regulares A Tupi é o povo E o povo é a Tupi Do Centro de Operações da Prefeitura Na Cidade Nova Paulo Chagas Para tudo Essa é pra você que não vê a hora de trocar o celular Para e compra agora Com mais descontos na Casas Bahia Tem Galaxy J5 com tela de 5 Por apenas R$ 799 É preço pra todo mundo falar bem Só R$ 799 no smartphone Galaxy J5 com tela de 5 É pra não perder mesmo Para Pra aproveitar o FGTS É, dá pra fazerem até 11 vezes no cartão de crédito Para tudo E vem pra Casas Bahia Loja, site, celular Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Antártica 269 ml 1,47 Picanha bovina anglo Quilo 25,98 Filetinho de frango, seara, bandeja, quilo R$ 7,98 Coxinha das asas, seara, pacote, quilo R$ 7,98 Linguiça, suína ou de frango, aurora, quilo R$ 7,98 Peixe tipo pacalhão, site, quilo R$ 27,98 Faça suas compras e concorra a um carro zerinho, zerinho Toda semana Vai lá Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose Imaginei, é o fim Mas logo descobri que tuberculose tem cura O tratamento está disponível no SUS e é gratuito Se parar no meio, a doença pode voltar Mais forte Família, amigos, profissionais de saúde Todos juntos contra a tuberculose É bom saber que não estou sozinho Em caso de tosse por mais de três semanas Procure uma unidade de saúde Pode ser tuberculose E o tratamento precisa ser feito até o fim Ministério da Saúde Governo Federal De um às três, o Pedro Augusto está com vocês Há vinte anos, Clóvis Monteiro desperta o Rio de Janeiro Acorde para vencer, desperte para ser feliz De segunda a sábado, de seis às nove Atupi tem o show do Clóvis Monteiro Oferecimento Supermercados Mundial Páscoa em família é tudo de bom E que odor, porque hoje é dia de banheiro perfumado Que odor, a pedra sanitária do Rio Um, dois, três, bom Quem é o campeão dos campeões? Pedro Augusto Vende, vende, vende Ela é pequenininha, cabe em qualquer lugar Aceita débito e crédito Só precisa de um celular E vende, e vende E ela vale até pra refeição Vende, vende, vende É, é a minizinha A maquininha que não tem aluguel São doze parcelas de nove e noventa Você gasta pouco e não gasta papel Quer vender? Então não inventa Compra a minizinha com doce de nove e noventa Inter Voz sensual anunciando Páscoa com bacalhau É pra se apaixonar No Inter até sábado Alcatra, peça inteira, quilo dezesseis e noventa e cinco Filé de peito, seara, sete e noventa e cinco Peixe tipo bacalhau, site, dez, doze, quilo, vinte e sete e noventa e oito Azeite galo, extra virgem, doze e noventa e oito Bombom garoto, um, dois, três, seis e noventa e oito Leite em pó, ninho, onze e setenta e nove Antáxia, quatrocentos e setenta e três ml, três e oitenta e nove Ganha quarenta por cento de desconto no segundo pack Nesta promoção, unidade, sai por três e onze Aproveite as ofertas do aniversário Inter Campo Grande Beba com moderação Emoção com Bordomia é no Camarote da Tupi Pra assistir Flamengo e Atlético Paranaense nesta quarta no Maracanã Acesse o site tupi.am ou tupi.fm e responda Porque a Tupi é a rádio da torcida carioca O ouvinte com acompanhante vai assistir o Mengão na Libertadores no Camarote da Tupi O resultado sai na segunda no show do Apolinho Camarote da Tupi Oferecimento Losango Empréstimo pessoal e consignado para aposentados e pensionistas do INSS é na Losango Passe em uma de nossas lojas e confira Losango, conte com a gente Super Rádio Tupi Eu voltei A Tupi voltou A Tupi voltou O campeão voltou A Tupi voltou O Pedro Alguerro voltou A Tupi voltou O campeão voltou Feliz, feliz, feliz aniversário Parabéns Ana Maria Cardoso Dias de Rocha Miranda Luiz Manuel Guimarães da Silva de Bom Sucesso Paulo César de Moura de São João de Meriti Luzineida Ferreira de Madureira Clara Lúcia Miranda Pinheiro de Santa Cruz Everton Noronha Gomes de Angra dos Reis Dez aninhos Abigail Dias Abigail que é secretária da direção artística aqui da Rádio Tupi Alô Abigail, uma beijoca pra você Abigail é uma figura maravilhosa que a gente ama muito Há quantos anos ela está aqui na Rádio Tupi, né? Beijos pra você, minha querida Abigail E guarda um pedacinho desse bolo pra mim, viu? Gostosa! Mulher, vou te contar uma coisa, rapaz Pedaço de mau caminho, velho Entendeu? Hehe Pra todos os aniversariantes Paz, saúde, amor E as nossas homenagens Inventaram o sucesso E olha só o que deu Pedro Augusto Olha o Pedro Augusto cantando nas paradas da Tupi Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé Maria E por filho me adotou As vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar Que meu coração Que meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Maria Maria Agora que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus O filho de Deus Maria Que o povo inteiro Elegeu Senhora e mãe Agora, eu quero ouvir todo mundo cantando Vai Ave Maria Lindo, lindo, lindo Ave Maria Ave Maria O que? Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você em ninguém E olha gente As pessoas continuam compartilhando Eu vou sair do ar O programa está terminando Mas vocês podem continuar compartilhando O dia inteiro Não é isso Lidia? Isso aí Pedro Pode continuar compartilhando Quem quiser assistir de novo Depois Só ir lá na página da Rádio Tupi Que o vídeo vai estar lá todinho Isso mesmo Você pode continuar compartilhando o dia todo E na segunda-feira Eu vou dar uma relação aqui Das pessoas ganhadoras De dez imagens de Nossa Senhora Aparecida E dez imagens de São Jorge O Santo Guerreiro Batemos um novo recorde De pessoas que estão aí Entrando no Facebook da Rádio Tupi E no Youtube também Você pode continuar compartilhando Até o final da tarde de hoje Até amanhã Até quando você quiser E na segunda-feira Estaremos aqui Com a relação das pessoas ganhadoras Dos prêmios São dez imagens de Nossa Senhora Aparecida E dez imagens de São Jorge O Santo Guerreiro E daqui a pouco tem Pedro Augusto Em Mesquita Na Praça Elizabeth Paixão No centro de Mesquita A chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida E a imagem de São Jorge E a imagem de São Jorge E o Santo Guerreiro Quem é que vai Alô Mesquita Alô Mesquita Alô Mesquita A praça Olha A produção está dizendo Que as pessoas estão chegando E eu tenho certeza Que a praça vai ficar Lotada Muito obrigado Aqui ao Rafael Da Web2P E também A Lídia Bruna Muito obrigado Pelo carinho Pela atenção Que vocês me deram Aqui hoje Viu Lídia Eu que agradeço Pedro Estamos juntos sempre Alô Rafael Solta tua voz Rafael Sempre um prazer Isso aqui Pedrão Valeu garoto É isso aí Obrigado pela força Continuem compartilhando Pra ganhar os prêmios do programa Show 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 Do Pedro Augusto Show Do Pedro Augusto Liderança Total Você sabe o que eu vi na televisão? Que 13 mil famílias já mudaram de vida Com o Rio de Prêmios É Foram mais de 400 milhões de reais Distribuídos só aqui no estado do Rio É muita grana pra muita gente Mas pra ganhar Tem que comprar Quem sabe a próxima família realizar esse sonho É a minha Ou a sua Essa semana tem especial de Páscoa Com 750 mil reais Carro, viagem, salário por um ano E muito mais Rio de Prêmios Esse dá pra ganhar Com o Produto Loterte Atenção Tem financiamento de carro, moto, caminhão E está sofrendo com juros abusivos As parcelas estão atrasadas Não entregue seu veículo ou cancele seu cartão Nós da Gold Company E temos a solução Ou devolveremos seu dinheiro de volta A maior recuperadora de crédito do Rio de Janeiro Ligue agora mesmo 0800-300-7777 E faça como o senhor Francis Machado Que de 14.600 Quitou seu veículo por 3.000 Ligue agora 0800-300-7777 0800-300-7777 Juros abusivos nunca mais Quando a bola rola A Tupi comanda o futebol Campeonato Carioca Fim de semana de semifinais da Taça Rio Neste sábado O Clássico dos Milhões Volta ao Maracanã Vascão tem a vantagem do empate O Megão ainda não perdeu Seis e meia da noite A Tupi acompanha Vasco e Flamengo Com o locutor fenômeno do rádio E o comentarista de 11 Copas do Mundo Neste sábado Semifinal do Campeonato Carioca É com a seleção brasileira do rádio Super Futebol Tupi Ofrecimento Casa Show Assim Saúde Em Rio de Prêmios Um produto moderne Super Rádio Tupi O Pedro Augusto lá O Pedro Augusto lá O Pedro Augusto agora vai falar Vai falar O Pedro Augusto lá O Pedro Augusto agora vai falar Olha, não há tempo pra mais nada É, bicho, não tem mais tempo Tô indo agora para Mesquita Lá na Praça Central Lá no centro de Mesquita Numa festa linda Aguardem Pedro Augusto tá chegando Olha, ele também já chegou por aqui Ele é campeoníssimo de audiência Heleno Rota Vambora com Deus e Nossa Senhora Alô Mesquita, tô chegando aí daqui a pouquinho Vamos todos pra praça Vamos para a praça Amores do rádio Líder de audiência Amores do Pedro Augusto Continue compartilhando aí no Facebook da Rádio Tupi, hein pessoal Tchau Tchau, tchau Bom final de semana Até amanhã, Pedro Augusto A Super Rádio Tupi apresentou Show do Pedro Augusto Liderança total ZYD 461 96,5 FM Tupi ZYJ 455 1280 E aí